Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 17 a 26 Um dia Jesus estava ensinando a sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém e a virtude do Senhor o levava a curar uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo mas não achando por onde introduzi-lo devido a multidão subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus vendo-lhes a fé ele disse homem teus pecados estão perdoados os escribas e fariseus começaram a murmurar dizendo quem é este que assim blasfema quem pode perdoar os pecados senão Deus conhecendo-lhes os pensamentos Jesus respondeu dizendo porque é murmurais em vossos corações que é mais fácil dizer teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda pois para que saibais que o filho do homem tem na terra poder de perdoar os pecados disse ao paralítico eu te digo levanta-te pega o leito e vai para casa imediatamente diante deles ele se levantou tomou leito e foi para casa louvando a Deus todos ficaram fora de si glorificavam a Deus e cheios de temor diziam hoje vimos coisas maravilhosas a igreja na sua sabedoria escolhe textos que mostrem a vinda de Jesus acontecendo se acompanharmos a sucessão de leituras durante esse período nós vamos perceber as várias circunstâncias humanas onde o senhor entra hoje é um homem paralítico ajudado tanto que Jesus vê a fé das pessoas que ajudavam o paralítico eu fico imaginando aquela cena um homem descendo numa maca abrindo o telhado e desce para se aproximar diante de Jesus e Jesus vai a raiz do mal esta raiz é o pecado então ele perdoa os pecados e depois como sinal da cura da transformação interior ele faz também um milagre exterior e o homem se levanta e começa a andar querido irmão querida irmã é a provocação que a palavra de Deus nos oferece certamente a nossa fé a nossa profissão de fé será percebida pelo senhor e se formos nós os paralíticos no corpo e na alma não tenhamos medo de nos apresentarmos ao senhor e ele certamente vai realizar a sua obra de transformação é a palavra de vida eterna a sua obra de transformação é a palavra de transformação é acrã é a palavra em pé